Olá meus amigos, tudo bem? Estou trazendo aqui para vocês um ótimo vídeo e no vídeo de hoje vocês vão aprender como ter o cuidado com a grama quando chegar na estação do outono e do inverno nós ainda se encontramos na estação do inverno e por isso vou estar trazendo aqui a melhor dica que você deve fazer para que a sua grama não fique fraca, para que você tenha uma grama viçosa e bem bonita pessoal, nesta época a grama ela sente muito, principalmente a grama esmeralda essa daqui é a qualidade da grama esmeralda, igual vocês estão vendo, ela está bonita por quê? por conta dos meus preparos que eu tenho com ela pessoal, você deve estar sempre preparando a sua grama, se ela estiver desnivelada, cheia de buraco, com as raízes aparecendo e você pretende fazer um enchimento com areia para cobrir ela, deixando nivelado igual um tapete você deve fazer isso antes de chegar a esta estação, não adianta você fazer nesta estação porque se você fizer, você vai precisar molhar ela muito para que a areia se abaixe e a grama brote e fique igual um tapete e se você molhar ela muito nesta época, o que vai acontecer? vai surgir doenças, que é umas manchas meio vermelhadas que formam um círculo e ela vai crescendo e quanto mais você molhar, mais você vai alimentar essa doença que dá na grama nesta época e ela vai crescer e vai se lastrar pelo gramado todo então pessoal, fica a dica, se você quer ter uma grama bem bonita você deve preparar ela antes que chega o outono e o inverno porque no outono e o inverno, não adianta nada você jogar nenhum tipo de adubo industrial que é perca de tempo qualquer adubo de bolinha que seja industrial, as vezes você quer fazer uma adubação não adianta, porque se você jogar o adubo, você vai precisar molhar bem para o adubo se desfazer e as raízes pegar o nutriente e nesse molhar nesta época, é onde é que vai surgir essas doenças acaba que você vai gastar dinheiro à toa e não vai ter resultado o que vocês devem fazer pessoal, nessa época que as vezes você tem uma grama aí, porque ela sente muito no inverno, sente demais, é muita friagem é muito sereno que cai, muita geada é a mesma coisa pessoal, de você deixar o seu carro no tempo e a hora que você amanhece, ele está cheio de sereno em cima dele e se você não ir lá e jogar uma água nele cedo aí vem o sol, vai queimar a pitura a grama sente a mesma coisa você deve dar apenas uma molhada na parte da manhã para tirar o sereno da grama, para que não queime e não precisa molhar de tarde nessa época, você tem que molhar bem menos só para tirar o sereno mesmo porque se você molhar muito, é onde é que vai acontecer isso? ela vai ficar fraca, as vezes você acha que vai ficar bonito vai ficar mais fraca aí vai aparentar que está secando você vai achar que ela vai estar até morrendo mas é justamente nessa época, é onde é que você deve ter o melhor cuidado pessoal, se a sua grama estiver fraca justamente por isso, que isso acontece demais e principalmente com a grama esmeralda ela é a que mais sente e vista das outras gramas você deve fazer apenas uma adubação e essa adubação não é com adubo industrial é com a matéria orgânica da terra que é o substrato, que é uma terra preta que ele é a matéria orgânica da terra e sim, você deve jogar ali nas partes que estiver mais fraca espalha todo como se fosse areia mas somente o substrato e molhe só de manhã cedo e assim você vai recuperar a sua grama ela vai ficar bem viçosa e você vai ter um ótimo resultado e se você ver que a sua grama deu doença justamente nesta época por conta disso se você analisar que a sua grama está com fungos por cima você joga um herbicida para ter o resultado de eliminá-lo mas se você também identificar que a doença que está dando a grama não está vindo pelas folhagens dela e sim está vindo pela raiz aí você já tem que aplicar o fungicida porque é o fungicida que resolve quando o problema vem da raiz então pessoal, fica a dica de hoje qualquer dúvida é só deixar o comentário que eu respondo todos os comentários se você não é inscrito, não se esqueça se inscreva no canal aciona o sininho para não perder nenhuma das novidades porque toda semana tem vídeos novos no canal compartilhe os meus vídeos e deixe o seu like um forte abraço e até o próximo e aí